Galerinha, olha só que surpresa eu recebi hoje no Cruzeirinho Uma visita muito especial, que é da Letícia Tudo bom, Letícia? Tudo Ai, você está muito, muito linda A Letícia participou ano passado aqui no Cruzeirinho Era petititica, veio super fofa Teve uma boininha super linda Olha, gente, a boneca que ela já está Tudo bom com você? Tudo Ai, viu? Fiquei sabendo que você adora cantar É verdade? Você vai cantar hoje aqui pra gente? Então, com vocês, Letícia, no Cruzeirinho, na TV Vamos lá, Letícia Uma musiquinha bem linda, você vai cantar Vamos lá Um, dois, três Boletinha, na cozinha Fazendo chocolate, para a matinha Poti, poti, tenate, pão Olhinho de vidro, de pele capica, pau, pau, pau Ah, vamos aplaudi-la, gente Ai, que belezinha, que gracinha Muito obrigada pela sua presença Mas olha, gente, eu não vou deixar a Letícia embora Sem antes mostrar como ela está linda Vamos ficar de pé Você vai dar uma voltinha para o tio Luiz Lázaro filmar você Olha que linda Olha, gente Olha que fofura Letícia, dá um beijo naninha Dá um beijo Ai, que linda É isso aí, galerinha Se você também quer participar do Cruzeirinho Só vir para cá Escreve para a gente Cruzeirinho na tv Arroba terra ponto com ponto br Letícia Você está linda Um beijo Dá mais um beijo Um beijo Ai, muito linda Daniele, vovô Qual o nome do vovô? Tadeu Muito obrigada também pela presença Você está aqui nos bastidores Letícia Seja sempre bem-vinda Tá bom? Manda um beijo para todo mundo que está se assistindo Um beijo Até daqui a pouquinho